Estou no Rio de Janeiro e eu vou comer self-service buffet à vontade num barro. Eu tô tão temendo de andar nas ruas, aqui no Rio, nos bairros, nas favelas, eu acho que eu tô no Bangu. Mas eu não sei nada, eu tô aqui perdido. Vamos ver uma coisa da hora pra comer. Coisa que eu aprendi a morar no Brasil é que ninguém para, os carros não param aqui nas ruas. É meio esquisito, mas tô louco. Como é nessa, São José? Olha tanta comida self-service. Que da hora. Bem diferente do meu país. Meu favorito é isso aqui. Eu gosto muito dessa aí. Tem tanta comida. O que é isso aqui? Dobradinha. Dobradinha. Delicioso. Nossa, e esse aqui é o quê? Churrasquinho de panela mista. O louco. E esse aqui é branco e esse aqui é salsinho e salsinho. Salsinho e salsinho, ok. Cool. Legal, obrigado. A batata frita pode voltar. Hã? Eu amo batata frita. Adoro batata frita. E esse cara aí. Ei, é o dono. Dá hora a esses comidos aí. E o espiguete também. Não se esquece do espiguete. Olha o meu prato, gente. Que coisa de louco. Que massa. Aí vai cenoura, batata. E como você vai colocar no meu prato? Não vou colocar o meu prato preparado. Delo, fechou. Obrigado. Vai lá. E é boi. Na verdade, gente, no meu país não tem esse tipo de coisa. Tipo, tem buffet, mas não tem esse tipo de buffet de comida, entendeu? Like, nunca imaginei eu vou pagar 19 reais pra tudo isso aqui. Olha tantas coisas. Essas coisas eu nem sei o que que é. Essa coisa verde aqui. Vamos lá. Muito gostoso. Muito vale a pena essa self-service aqui no Brasil. Nunca imaginei que tenha esses tipos de coisas também. Eu não sei porque eu tô comendo com a minha mão, mas... No meu país, no Canadá, nós comemos com batata frita na mão só. Hum. Muito gostoso a batata frita. Sabe o que é muito gostoso? Sua espiguete. Hum. Muito gostoso. E essa farofa, farofa, eu não consigo falar essa palavra, é muito gostoso. Entendeu? Coloca em tudo isso aqui. Diz que eu aprendi com vocês isso aí. Hum. Vocês sabem, lá no Canadá, né, gente? Nós comemos o que no horário de almoço? Um sandwich só. Nós só comemos isso. Eu já tô suando pra caramba que eu não tô aguentando nem calor do Brasil. Amor, lá no Canadá, gente, nossa... Menos 30, né? E aqui é 30 graus no Rio de Janeiro. E também, gente, nunca imaginei na minha vida um canadense bem aqui no Rio de Janeiro, no Bahia Bangu, onde eu tô, e comer aquilo. Tô aqui perdido. E agora é o momento. Essa dobradinha ali falou. Vamos... Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha o dobradinho. Tá vendo? Uh. Vamos ver se aqui é bom. Eu nunca comi essas coisas no Canadá. Vamos lá. Hum. Muito gostoso, gente. Muito. Uma coisa que eu muito amo é a coca de vocês. Muito delicioso. Bem diferente do Canadá. O mais gostoso é ser dobradinho aí. Gente, que delicioso vocês têm. E esse barulho aí? Mano, imagina vivendo uma vida aqui no Brasil assim. Que da hora, viu? Vocês têm uma vida muito legal. Acabou tudo, gente. Foi delicioso esse almoço de vocês. Self-service. Eu te dou um 10 out of 10. Porque não tem uma coisa assim lá no Canadá e em outros lugares também. Eu já sei que eu já morei em 44 países. Mas essa foi foda. Valeu, Brasil. E é isso, galera. Que almoço da hora. O self-service de vocês. Não tem comparação do Canadá. Valeu pra tudo. Não esquece de dar uma curtida. Compartilhar. E também, sabe? Conhecer a minha vida lá também. Porque mês que vem vai ter um monte de coisas diferentes. de comida. Vai ser uma coisa muito louca. Seja o que vocês gostou do vídeo aí, gente. E eu vejo vocês na próxima.